O que é isso? Bem-vindo, Max! Muito obrigado! E aí, qual é a proposta da Bico Fino? Quando é que vocês começaram? E qual a mensagem que a banda quer mandar? Bom, a Bico Fino começou em 2002, com a ideia de mostrar... surgiu a partir do Leandro Lang, do vocalista, o Leda. A ideia de mostrar um pouco do blues, do country, do folk rock, que é uma influência para eles e também para a gente da banda. A partir dali, a gente acabou montando, no passado dos anos, uma big band com nove integrantes. A partir de bateria, baixo e teclado. Aí depois, substituindo as guitarras com distorção, vem os violões, trio de metais e os instrumentos diferenciados que o Leandro toca, que é o violão do Obro, lap steel, pedal steel e ainda a gaita harmonia. Em 2002, então, a gente deu início a isso aí. Gravamos o primeiro CD em 2005. E aí foram estradas, aí começou a banda realmente para ir para a estrada e pegar um entrosamento com a coisa. E desse CD é só de covers? A gente inicialmente fez o CD só de covers, né? A banda fazia só versões também, né? Na verdade, a intenção desse primeiro disco não era vender disco nem nada. A intenção era ter um trabalho para poder chegar nas casas e apresentar o que a gente estava fazendo, né? E depois, consequência, deu um lance que o pessoal começou a pedir esse disco. Mesmo com seis faixas somente, mas o pessoal quis e a gente acabou fazendo para vender mesmo. Leandro, fala um pouquinho mais do teu instrumento aí. Esse é o dobro. Esse é o dobro, um instrumento usado muito na música country e no bluegrass, que é música caipira americana, música de raiz, né? Basicamente é isso aí. Então, dá uma palhinha aí para a galera. Muito bem, vamos agora com a agenda mais up com o Douglas Kerber. Fala, moçada! Final de semana chegando e vamos começar então pela quinta-feira com a agenda mais up, né? Quiosque bar então na quinta-feira com a Quinta Connect, que vem aí com o grupo Jeito Casual, também o DJ Sandro Costa. Já na sexta-feira tem galeras rock bar com backdoors band, que sobe ao palco para fazer muita sonzeira. Já no sítio live em Arroio do Meio, rola a festa da sirene. Quem comanda são os DJs de Esqueminha, Sexta e Tati Kunzler. No sábado tem spritz com muitos sertanejos de Léo Paenha e banda, também por lá o grupo D-BOX e os residentes da casa. Xena Tampas tem a festa muito gostosa dos DJs, por lá Anderson, Baby, Cássio Bonflandini, também Jason Dias e o Douglas Kerber, Endes Quiminha, Guto, Joca, Pierre, Sandro Costa, Sexta e Tati Kunzler. Quer saber mais do que rola no final de semana? Se liga na agenda mas up, acesse masup.com.br e fica bem informado. Valeu gente, se vê semana que vem. Abraço! Bico Fino Bico Fino é uma baita banda, é uma bigger band, só que a produção de vocês é toda independente, né? Como é que isso funciona? Porque o pessoal conhece a baita banda, essa baita estrutura aí e vocês são independentes. Parabéns pela iniciativa, mas é um trabalho muito difícil, né? É um trabalho bem difícil porque pra tu fazer um disco nesses moldes que a gente conseguiu fazer, isso tem um custo bem alto, né? Então, além dos nossos patrocinadores, que foi o André Killing da Construtora Killing, o Fernando Johan da Confiança e o Mika da Cerveja Coruja, além dos patrocinadores a gente vinha pegando dinheiro de cachês e tal, fazendo um caixa pra chegar na hora poder fazer um trabalho bem bacana como foi feito, né? A gente teve uma parceria bem grande também com o Max, que foi gravado o CD todo no estúdio do Max e uma parceria bem grande, bem bacana também com o Paulo Arcari, ex-baterista do TNT, que nos deu uma força bem grande na parte de mixagem e masterização. Ele e o Vini Tonelo, né, Max? Isso, isso. O Vini cuidou da parte de... É, ele foi gravado aqui, né, no meu estúdio, mas a gente optou por finalizar ele lá em Porto Alegre com nossos parceiros exatamente, por ter essa parceria, né? E por ter um pessoal de fora também, além de uma grande experiência que eles já têm, né? São músicas que já tocaram com bandas como TNT. O Vini Tonelo trabalhou com os maiores... trabalhou na CIT há muito tempo, né? Ele tem um conhecimento muito grande de estúdio, né? E uma visão de fora também do nosso trabalho, né? É legal ter isso pra um disco, né? Ter alguém que vê o trabalho de fora. E realmente eles deram um acabamento final, uma lapidada no disco que veio a somar bastante, né? O encarte do disco a gente teve também um cuidado de fazer. Primeiro a gente quis fazer com gente daqui, né? Então as fotos são do Klaus Agonel, né? A arte é do Nilvio Duarte, tudo gente daqui, né? E ficou realmente de primeira, assim, ficou um trabalho de nível mesmo, né? Que nos deixou mais felizes ainda, né? E o lance de dependente, realmente, é difícil. Tu tem que ter uma estrutura muito grande e trabalhar a banda como uma empresa mesmo, né? Porque senão a coisa não acontece, né? A coisa sem dinheiro, sem um projeto que tu tenha um objetivo adiante e simplesmente vamos ensaiar e vamos tocar, não dá. A gente tem que botar objetivos na cabeça e netas e ir correndo atrás, né? E graças a Deus deu certo. E acho que esse segundo CD foi um passo adiante que a gente deu, um degrau que a gente subiu, né? A gente começou, teve um reconhecimento maior do público, né? Das rádios, né? Adquiriu um pouco mais de respeito no meio musical aqui do Rio Grande do Sul. Vamos então, Max Leandro, da Bico Fino Brothers Band, com Southern Winds, música instrumental e do último álbum. Vamos lá, Max Leandro, da Bico Fino, da Bico Fino, da Bico Fino, da Bico Fino. Vamos lá, Max Leandro. Vamos lá, Max Leandro, da Bico Fino. Vamos lá, Max Leandro, da Bico Fino. Vamos lá, Max Leandro. Vamos lá, Max Leandro. Vamos lá, Max Leandro. Vamos lá. A felicidade e o futuro do seu filho está aqui. Colégio Melinho, número um do Enem Vale do Taquari. Matrículas abertas, educação infantil, ensino fundamental e médio, totalmente apostilados. Dê um presente para o seu filho. O futuro, Colégio Melinho, em Lajeado. Você lembra da sua infância, dos seus dentes de leite e alguém sempre perguntando, cadê a janelinha? Pois é, o tempo passa e vem os permanentes. Aí você cresce e mais tarde, eles já não são mais tão permanentes assim. Seu sorriso conta a história da sua vida. Pronto, dente. O melhor sorriso deve ser o seu. Toque Especial, bijuterias, acessórios, brincos folheados a ouro e prata, bolsas e presentes. Toque Especial, na Bento Gonçalves, 700, em Lajeado. Telefone 3726 3839. O segredo da sedução não está na bolsa da moda. Nem mesmo em sapatos caros. Menos ainda em vestidos de grife. O segredo não está em você. Débora Seco, pra água de cheiro. Ótica Esmeralda. Há 40 anos em Lajeado, a melhor opção na hora de comprar joias em ouro 10 e 18 quilates, anéis, pulseiras, correntes, brincos com detalhes em pedras brasileiras e em ouro branco. Óculos solar com 100% de proteção. Ótica Esmeralda. A qualidade que você conhece. No Centro de Lajeado, na Júlio de Castilhos, 701. Não. Certo. ceremonies. Baccade, né? Dereff.